Item 2, processo 48.554.65.2012.94. Prorrogação da concessão de serviços de distribuição de energia, otorgada à Companhia Energética de Roraima. Diretor relator, doutor José Jorosa. Na 39ª reunião público-ordinária, realizada em outubro de 15, a diretoria da ANEU, acolhendo a recomendação constante da nota TEC 345, em conjunto da SCT, SFF, FG, SRD e SRM, decidiu, entre outros, encaminhar o processo em referência ao Ministério das Minas e Energia, com a recomendação de não prorrogar o prazo de concessão otorgado à Companhia Energética de Roraima, SER, conforme o despacho 3540-2015. E, mediante despacho, de 17 de 12 de 16, o MME restituiu os autos do processo à ANEU, solicitando estudos complementares com vista a subsidiar a decisão sobre a referida prorrogação, compreendendo a viabilidade operacional e econômica, modicidade tarifária da atual área de concessão da distribuidora, contemplando ainda o calco da tarifa de equilíbrio e do montante de subsídio anual necessário para que as tarifas nos demais municípios do Estado de Roraima fiquem iguais às tarifas aplicadas aos consumidores da Boa Vista e Energia. E, por meio da nota técnico 35 da SGT, de 19 de 12 de 16, a SGT apresentou o estudo solicitado pelo MME e submeteu a prestação da diretoria. Em 29 de fevereiro de 16, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, verifique-se que a nota técnico 35 apresenta os detalhes dos estudos solicitados pelo MME e exa-síntese dos principais pontos e conclusões. E a SGT fez inicialmente uma análise atual da parcela B praticada pela distribuidora mediante a comparação de custos repassados às tarifas da Sera e dos repassos repassados a outras condicionárias similares, segundo as características de mercado, número de transformador, extensão de rede, número de consumidores e região onde está localizada a condicionária. A conclusão desse estudo cooperativo foi que a parcela B atualmente praticada pela Sera, no valor de pouco mais de R$ 1,9 milhão, considerada no reajuste tarifário de R$ 14, é incompatível com as necessidades de sua área de concessão, inferior às empresas de menor porte do país, dado seu mercado de consumo, número de clientes tão poucos ativos de distribuição em pequena área de concessão. Conforme ressaltou a SGT, esse desequilíbrio da parcela B da Sera se deve principalmente à não realização de processos de revisão tarifária ao longo do seu prazo de concessão. Portanto, para fins de estabelecimento da tarifa de equilíbrio de concessão, a SGT esclareceu que foi necessário redefinir a parcela B de acordo com a metodologia empregada nos processos de revisão tarifária, constantes nos procedimentos de regulação tarifária, o PRO-RETE, bem como estabelecer os novos demídios de repasse e perdas regulatórias que nunca foram definidas para a Sera, conforme metodologia constante também no PRO-RETE. Com relação aos ativos físicos, a SGT utilizou informações prestadas para a concessionária em resposta ao Fício 76 e 15 da SGT. Vale lembrar que os custos da parcela B são compostos pelos custos de operação e dos de capital, e esses custos operacionais são aqueles necessários para a empresa prover o serviço de distribuição de energia, incluindo os custos de gestão de pessoa, infraestrutura física e materiais e serviços. E no cálculo dos custos operacionais, ainda é considerada a cobertura para as receitas irrecuperáveis, para que a empresa possa fazer frente ao inadimplimento dos consumidores. Por sua vez, os custos de capital incluem os montantes investidos pela concessionária ainda não depreciada, chamado de base de remuneração. O retorno sobre o cálculo do custo de capital também é incluído à cota de reintegração regulatória, que representa a recomposição dos investimentos realizados para a prestação de serviços de distribuição ao longo da vida útil dos bens e direitos, e o custo anual das instalações móveis e imóveis que respondem pelo investimento de curto prazo de recuperação. Conforme esclareceu a SGT, como a SER ainda não passou por nenhum processo de revisão tarifária, não foi possível identificar os custos operacionais atualmente contidos na parcela B. Ademais, como a concessionária não informa os custos contábeis no relatório de informações trimestrais, não foi possível a definição dos intervalos para os custos eficientes. Por esse motivo, os custos operacionais eficientes foram obtidos diretamente do modelo DEA, que foi utilizado para definição da metodologia estabelecida no submodo 2.2 do PRORET, ou seja, corresponderam àqueles obtidos no modelo de benchmarking puro, não os comparando com valores atualmente existentes na tarifa. E o resultado obtido pelo modelo foi o de custo operacional eficiente e da ordem de R$ 16,3 milhões a preço de novembro de 2014. E com relação ao custo de capital, utilizou-se a metodologia simplificada constando os módulos 8.1 do PRORET, haja vista a complexidade das informações a serem disponibilizadas pela SER para obtenção da base de remuneração regulatória, além da necessidade de levantamento da base por empresa de auditoria credenciada e fiscalização desses dados por par da ANEL. E o resultado foi a remuneração de capital de pouco mais de R$ 17,8 milhões e uma cota de depreciação da ordem de R$ 4,7 milhões. E para obtenção do custo anual das instalações móveis em imóveis, o CAIM, também denominado anuidades, que são os investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos em toda a infraestrutura e edifícios de uso administrativo, utilizou-se a metodologia contínua no submodo 2.1, 2.3 do PRORET. E o valor obtido para o CAIM foi da ordem de R$ 5,2 milhões. Já para o caldo das receitas irrecuperáveis, que é a receita que a parcela repassada a tarifa para a construtora fazer frente à inadimplência dos consumidores, adotou-se a metodologia estabelecida no submodo 2.2 do PRORET, utilizando os percentuais de receitas irrecuperáveis da empresa do mesmo porte da SER, e localizar na área de elevada propensão para inadimplência. O resultado encontrado foi uma receita de pouco mais de R$ 38 milhões apresos de novembro de 2014. Assim, considerando os parâmetros anteriormente mencionados, o valor da parcela B da SER, apresos de novembro de 2014, seria da ordem de R$ 44,2 milhões, conforme demonstrado em resumo na tabela a seguir. Então, a tabela demonstra todos esses pontos que eu relatei anteriormente. E para o cálculo das perdas não técnicas, foi adotada a metodologia estabelecida no submodo 2.6 do PRORET, que indicou uma meta de perdas não técnicas de 26,26% sobre o mercado de baixa extensão. No ponto, a SGT salentou que no processo tarifário de 2014, o percentual repassado das tarifas corresponder a 48,8% da energia injetada na área de concessão da SER. Seria descontado esse valor o percentual de perdas técnicas de 10,19%, que é a média reconhecida para as empresas na região norte. O percentual de perda não técnicas resultante foi de 85% sobre o mercado de baixa extensão, portanto muito acima do reconhecido para outras empresas que passaram por revisão. Por outro lado, a adoção de um limite de perda de 26,26% significaria uma redução muito grande dos patamares atualmente praticados pela condicionária. Assim, a SGT adotou um patamar de 34%, que é o percentual estabelecido na última revisão tarifária da SELP, que é o maior percentual de perdas não técnicas nos processos de revisão periódica, ao se ter como base a metodologia contida no submodo 2.6 do PRORET. Com o intuito de avaliar o resultado obtido segundo os critérios anteriormente mencionados para a parcela B da SELP, a SGT refez análise comparativa com os demais condicionários e similares segundo as características de mercado, número de transformadores, extensão de rede, número de consumidores e região onde está localizada a condicionária. E verificou-se que, em relação à parcela B mercado, a SELP resultou em um valor de R$ 464,00 por megawatt hora, ou seja, mais do que o dobro da relação encontrada para as duas empresas com as maiores relações da amostra, a saber, a CHESP com R$ 174,00 e a ENERGIS da Tocantins com R$ 171,00 por 3.00. Por sua vez, a relação parcela B, número de clientes, da SER ficou em R$ 1.127,2 por cliente, ou seja, 67,1% superior ao maior valor registrado da amostragem das empresas com as maiores relações, ou seja, a CPFL e Mococca de R$ 674,00 por cliente. Apenas com base nessas duas últimas análises, é possível observar que, conforme ressaltou a SGT, que a parcela B calculada para a SER estaria muito elevada. Entretanto, quando se analisa a relação parcela B para a rede, verifica-se que esse índice é um dos menores da amostra, de R$ 4.632,00 por quilômetro. O mesmo resultado é observado quando se analisa a relação parcela B no número de transformador, onde se registra uma menor relação da amostra de R$ 3.092,00 por tráfego. Em síntese, quando se avalia a parcela B da SER, segundo o mercado e o número de clientes, as relações encontradas indicam parcela B sobredimensionada, ao passo que, quando se analisa, segundo a extensão de rede, o número de transformador, o resultado indica uma parcela B subdimensionada. Assim, em razão desse resultado contraditório, a SGT fez uma análise de consistência dos ativos informados pela SER, e a conclusão que chegou foi que a densidade dos ativos de rede e transformador está muito aquém de qualquer outra distribuidora do país. Diante desse cenário, a SGT ressaltou que duas hipóteses podem ser, então, inferidas. Ou a área de concessão tem uma densidade realmente muito baixa, contribuindo para um alto nível de perdas não técnicas, o que leva à conclusão de que a distribuidora possui um mercado de clientes de quantidade muito maior quando se considera o consumo decorrente do furto ou fraude de energia. Ou os ativos de extensão de rede e transformador informado pela SER não estão corretos. Considerando, entre outras, as incertezas que envolvem os dados informados pela SER muito ativos para o mercado atendido, baixa densidade de carga e clientes, além de altas perdas, não foi possível, conforme observou a SGT, chegar a uma efetiva conclusão quanto à viabilidade econômica ou quanto à modicidade tarifária da área de concessão. Assim, a SGT realizou uma análise de sensibilidade recalculando novos valores de parcela B para a SER, reduzindo em 30%, 50% e 70% dos ativos informados pela empresa. Quais sejam? Número de medidores, extensão de rede e número de transformador. E aí, a tabela a seguir, ele mostra o resultado para cada percentual de ativo informado. Então, o cenário da parcela B atualmente, que é a primeira linha de 1,9 milhão, teria a tarifa de 352 até 100% dos ativos informados, que é uma parcela B da ordem de 44 milhões e uma tarifa B que se subiria para 716 reais. Então, observe-se na tabela que caso os dados ativos da SER tivessem 100% a 50% do valor informado, ou seja, se a distribuidora não tenha majorado seus ativos ou tenha majorado em 100%, todas as tarifas do supergrupo B1 correspondem a esse cenário estariam na primeira posição do ranking do Brasil para o ano 2014, superando a CELPA, cuja tarifa B1 ficou em 479 reais por megawatt. Neste ano, reduzindo-se um pouco mais o ativo em relação a 30% em relação ao informado, a tarifa ficaria em quinto lugar no ranking nacional de 434 reais, tendo as empresas a eletrocar 437 em quarto lugar e a SUGIP 430 em quinta com valores próximos. A IGT ainda fez uma comparação da tarifa B1 das condicionárias similares para o ano de 2015. Para tanto, refez o cálculo de RT 2015 da SER, atualizando a parcela B dessa distribuidora conforme os resultados do modelo simplificado mencionado anteriormente. E o resultado obtido em relação à parcela B de mercado foi de 500 reais por megawatt. E no ponto, a IGT observou que se a distribuidora estivesse apenas 30% do ativo informado, ainda teria uma relação mais alta da amostra de 201 reais por megawatt e ó. As análises da IGT apontaram também que caso seja considerado 30% do ativo no modelo simplificado para determinação da parcela B, a tarifa residencial da SER seria de 516,60% por megawatt-hora, desculpe, ou seja, a décima assiste no ranking da tarifa B1 do Brasil, isso tudo referente em 2014. A IGT refez também o cálculo de RT 2015 da SER, considerando os aumentos do mercado fornecido em função do combate às perdas de 30%, 50%, 70% em relação ao atualmente faturado pela distribuidora, bem como um aumento correspondente de número de consumidores de respectivamente 15%, 25%, 35%, 50%. E dentre as conclusões da IGT, merece destaque o seguinte, considerando um cenário mais otimista, qual seja, crescimento de 100% do mercado em relação à parcela B mercado, para a SER, 250,1 reais por megawatt-hora, ainda seria superior ao maior valor da Mosa das empresas comparáveis, que é a energia da Tocantins, 180, e o mesmo ocorre para o parâmetro parcela B barra cliente, cujo valor do cenário otimista de 150% do cliente ficaria em 873 reais por cliente, enquanto a maior relação da Mosa é de 713 registrado na Santa Maria. A SGT fez ainda uma análise de sensibilidade para os ativos informados pela SER, visando calcular o subsídio necessário para que as tarifas da SER fossem iguais à concessão da Boa Vista, empresa que distribui energia para a capital do estado de Roraima. E o resultado obtido foi que seria necessário de 14 a 48 milhões de subsídio para igualar as tarifas das duas empresas, dependendo do percentual considerado em relação aos ativos informados pela SER. Ainda sobre o assunto, a SGT salientou que os subsídios referentes ao desconto tarifário já representam aproximadamente 10% da receita total da concessão, parcela A mais parcela B. Assim, quando se acrescendo um subsídio referente à equalização das distribuidoras, a fase de participação na receita fica em 32% e de 59%, um percentual extremamente alto para a manutenção da concessão. Ademais, caso houvesse unificação das áreas de concessão, a faixa para a tarifa do subgrupo residencial B1 estaria entre R$ 434,00 e R$ 475,00 por megawatt de horas, dependendo do cenário de redução de ativos, colocando essa nova concessão entre a 30 e 50 posição no ranking das tarifas B1 do Brasil. Para os consumidores residenciais da SER, a unificação traria uma redução de aproximadamente 16% a 40% comparado às tarifas sem o subsídio. Por outro lado, o aumento para os consumidores residenciais da Boa Vista estaria na faixa de apenas 7% a 17%. A partir das análises efetuadas, as conclusões da SGT são em síntese. Primeiro, não é possível precisar a tarifa de equilíbrio da concessão em função das incertezas envolvendo os dados informados pela SER e as diversas adaptações empregadas na revisão simplificada hora calculada. Dois, as tarifas da SER se situariam entre as tarifas mais caras do país caso fosse recalculado da baixa densidade de carga e o elevado nível de perdas não técnico. Três, mesmo se admitir uma quantidade menor de ativo informado pela SER a tarifa residencial B1 da concessionária ainda se situaria entre as tarifas mais altas do país. Resultado semelhante é encontrado quando as tarifas são recalculadas para supor o eventual aumento do mercado pagante dado que a SER está entre as concessionárias que praticam as maiores perdas não técnicas. Quatro, o subsídio necessário para igualar as tarifas da SER e da Boa Via se mostra inviável pois corresponde a uma participação de 22% a 49% da receita atual do distribuidor no interior do estado de Roraima. Cinco, caso houvesse a unificação das áreas de concessão a redução a ser percebida pelos consumidores da SER de 16% a 40% seria maior que o aumento percebido pelos consumidores residenciais da Boa Via de 7% a 17%. Por sua vez a tarifa resultante do subgrupo residencial ocuparia o máximo de 30ª posição no ranking do B1 no Brasil. E seis, a necessidade de revisão da parcela B da SER mesmo que diante da realização de um processo simplificado tendo em vista que o atual valor se mostra insuficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. E nesse caso essa revisão se daria antes ou de forma concomitante à unificação da concessão de modo a se evitar um desequilíbrio de partida da concessão. Ou seja, na verdade a SGT fez um trabalho enorme sem dados praticamente nenhum. Confiabilidade zero. Então, isso daqui são cenários que se mostraram em termos bastante difíceis de se prever que acredito que quando tiver a realidade muda muito. Acredito até para pior. Então, do exposto considerando o que consta do processo em tela, voto pelo encaminhamento da nota TEC 35 da SGT ao Ministério de Minas e Energia com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a prorrogação de prazo da concessão de serviços de distribuição de energia otorgada à SER ratificando a recomendação dessa agência de não prorrogar a referida à concessão e recomendando ainda a unificação das áreas de concessão da SER e da Boa Vista e Energia. É o voto. Em discussão. Esse estudo, como o diretor Jurosa bem pontuou, ele é todo baseado em premissas. Nós adotamos as nossas melhores premissas porque a área de concessão da SER é uma área em que nós poucos dados temos para fazer uma análise precisa. É uma dificuldade grande obter dados sobre a área de concessão da SER de perdas e ativos. Isso aí, essa dificuldade que é um desafio para a regulação. Nós sobrevivemos com esse cenário até este momento da prorrogação das concessões em que pese formalmente a concessionária não tenha contrato assinado e o que se mostra com, claro, ressalvado pelas premissas que adotamos é que a tarifa de energia a ser cobrada do consumidor na área de concessão da SER o torna inviável, um valor extremamente elevado. A área de concessão da SER tem uma característica. No estado de Roraima nós temos a Boa Vista Energia que abrange a capital e a SER que abrange o interior. No norte do país é uma área de floresta amazônica com consumidores muito esparsos e de baixo potencial de consumo. Então não tem parque industrial praticamente nulo na área de concessão da SER. Nós estamos atendendo consumidores espaço na selva amazônica com consumo aí na casa dos 160 kWh de média. Isso faz com que exista uma grande rede para levar energia a esses consumidores a um custo elevado. Então é um momento e temos a oportunidade agora de fazer um ajuste nessa questão. A conclusão técnica nós já havíamos feito essa manifestação para o Ministério no momento da apreciação da prorrogação da concessão e agora submetemos uma análise baseada em premissas técnicas que demonstra a inviabilidade de se ter uma concessão isolada naquela área devido a um valor altíssimo que vai se conduzir o megawatt hora a ser praticado. Em outras palavras o custo para transportar energia naquela área de concessão ele é muito elevado em comparação com a média nacional e o torna também impagável pelos consumidores daquela área de concessão de tal sorte que a recomendação da agência é que não se prorrogue e uma das alternativas é fundir essa área de concessão com a outra área de concessão e isso será avaliado pelo poder concedente. Também fica claro que sobre qualquer ângulo que se olha e é até intuitivo não tem como ter viabilidade de uma concessão específica para o interior do estado de Roraima pelas características que foram abordadas no voto ou seja pelo perfil da área da área de concessão dos consumidores questão da carga o consumo per capita enfim todas as características daquela área no interior do estado de Roraima por outro olhando por outra perspectiva ou seja o fluxo de informação como foi colocado não temos informações vamos dizer assim confiáveis sob o ponto de vista de fazer um estudo com muita profundidade mas a gente conhece razoavelmente bem a área de concessão e ainda que sob essa perspectiva eu diria tarifária fosse possível aquela concessionária eu não estou falando nem da área de concessão de fato não tem como não reúna as condições mínimas para seguir como concessionária eu acho que aqui já é a terceira vez que a Anel se posiciona sobre o assunto na mesma direção eu lembro alguns anos atrás quando a Anel fez uma sugestão lá uma recomendação ao poder concedente da caducidade da CEIA do Amapá naquela oportunidade já tínhamos feito essa mesma recomendação que achávamos que aquela área de concessão não tinha viabilidade precisaria estudar uma eventual fusão com a capital depois por ocasião da renovação das concessões alguns meses atrás e agora a pedido do Ministério fizemos uma complementação em termos do estudo mas todos os estudos todas as nossas análises o resultado da fiscalização sempre aponta nessa mesma direção então aqui não não tem propriamente nenhuma novidade só estamos reiterando algo que já é absolutamente estudado e já uma posição reiterada da Anel então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pelo encaminhamento da nota técnica 35 de 2016 SGT Anel de 19 de fevereiro de 2016 ao Ministério de Minas e Energia com o objetivo de subsidiar a decisão sobre prorrogação do prazo de concessão do serviço de distribuição de energia elétrica otorgada a companhia energética de Roraima ratificando ou seja reiterando a recomendação desta agência de não prorrogar a referida concessão e recomendando ainda a unificação das áreas de concessão da SER interior do estado com a boa vista a energia que atende a capital do estado próximo item do estado do estado do estado do estado Obrigado.